The Golf Brasil, oferecimento C6 Carbon, atendimento com especialistas e assessoria de investimentos. Hoje nós viemos ao PL Golf Club, em Arojá, a cerca de uma hora da cidade de São Paulo, para acompanhar a primeira rodada da fase de classificação do Interclubes com o handicap do estado de São Paulo. Essa é a maior competição de golfe do Brasil, tanto em número de jogadores envolvidos quanto em duração. E esse ano, com um recorde de clubes participantes. Acompanhe com a gente. Este ano, o Interclubes por handicap já começou com um recorde de 22 equipes inscritas, mostrando a importância que a competição tem para os clubes do estado de São Paulo. Um número que vem crescendo desde 2019, quando o Interclubes reuniu apenas 18 times. Muito feliz, porque é o torneio, o campeonato mais desejado. São 22 clubes. Começamos há três anos atrás, tínhamos 16, super 18, 19 e recorde. 22 clubes participando o ano todo. São oito etapas, oitavas e finais, quartos e finais, semifinal e final. Então, é o maior torneio, o maior campeonato do Brasil, com certeza. Tanto em número de jogadores envolvidos, tem clubes que fazem seletivas, equipes mudam durante o ano, como em duração, que começa fevereiro e vai até dezembro. Então, isso é muito legal, porque todo mundo quer defender seu clube. E muitos jogadores se inscrevem, fazem seletivas, qualifiam nos clubes. São quatro jogadores, quantos dois melhores resultados. E todo mundo quer fazer o melhor, defender seu clube. Muito legal. Quando eu cheguei hoje aqui, tinha uns caras meio rabugentos, que tinham tomado quatro tacadas, diminuíram quatro tacadas do handicap deles. O que aconteceu? Então, as pessoas estão reclamando que a federação cortou o handicap dele. E não é verdade. É o sistema, né? O que a gente fez? A gente calculou o handicap de torneio e o handicap normal. E fizemos o menor, tá? Então, tem 8% das pessoas reclamando e 92% aplaudindo. Ou seja, tem 8, 10 jogadores que estão com o handicap muito abaixo, estão jogando as competições com o handicap muito abaixo do que o normal. E 92% estão muito felizes, porque a competição está mais equilibrada. O clube de golfe de Campinas, que apesar do nome tem sua sede na vizinha cidade de Sumaré, entrou em campo em busca de seu quarto título em 21 anos. A equipe foi campeã pela primeira vez em 2010. E agora vem de dois títulos seguidos, em 2021 e 2022. O que fez dela a segunda tricampeã da história do torneio. O objetivo nunca é ganhar, é sempre estar na final. E jogamos para conquistar os objetivos, o clube nos apoia muito. Agradecer ao clube de Campinas que tem nos apoiado sempre. E dizer que essa competição é maravilhosa, dizer que temos a prestigiar, todos os campos deveriam prestigiar. Estamos felizes com os campeonatos, parabéns à federação. E dizer que tentamos o título, não é o nosso objetivo final, mas estamos aqui para isso. Bom, e você esteve nas três equipes campeãs, esteve em 2010 e esteve nos dois últimos anos, né? Em 2010, com Ademir Mazon, João Tomazelli, Antônio Arruda, nosso capitão, sentimos saudade dele. Mas esse é o objetivo, e dar continuidade. Não que a gente queira ser campeão e tem potencial, a gente tem, mas todos os clubes têm potencial para isso. O outro tricampeão do Interclubes por Handicap de São Paulo é o Guarapiranga Golf & Country Club, um dos três campos que ficam na capital paulista. O time foi campeão em 2004, 2009 e 2012, e entra em campo este ano disposto a se isolar mais uma vez como o maior ganhador da competição. Acho que este ano nós temos uma equipe boa para ganhar. Agora, como é que vocês escolhem a equipe do Guarapiranga? Porque pode mudar de etapa para etapa, né? Não, eu escolho a equipe, depende do jogador. Eu mesmo escolho, a gente não tem classificação. E a gente, eu escolho, depende do jogador, não classificação. E a equipe faz alguma preparação especial para jogar até a torneia? Não, não, não. A gente vem aqui para divertir. É isso aí. Outro dos favoritos ao título é o Imperial Golf Club de Bragança Paulista, bicampeão do torneio em 2019 e 2020. Apesar das duas conquistas seguidas, o Imperial não participou das competições seguintes, em 2021 e 2022, por falta de quem tomasse a frente da equipe para a competição. Depois de 19 e 20, eu me mudei de clube, fui para o Sapezal, fiquei um ano lá. E agora retomamos para o Imperial e montamos novamente a equipe para ver se sai aí o tricampeonato, né? Já temos dois tris aí, o Clube de Golfo Campinas e o Guarapiranga. Vamos torcer e jogar para que o Imperial também seja tricampeão, para se ajuntar com o pessoal. A outra novidade do Interclubes de 2023 é o IP Golf Clube de Ribeirão Preto. O IP já havia jogado Interclubes no passado, mas andava afastado, sobretudo por causa da distância das competições. Sete anos sem estar prestigiando, porque para a gente é meio longe, né? E a maioria dos jogos são aqui em São Paulo. Mas é um prazer jogar no campo aqui como o PL e jogar no São Fernando, jogar no São Paulo Golf Clube é um prazer, né? Aí a gente vai prestigiar e a gente está bastante animado aí com o campeonato. Valeu, obrigado, parabéns. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. O golfe precisa de vocês. E é tão bom a gente ter se prestigiado num esporte que a gente ama tanto. Quem saiu na frente na primeira etapa da fase de classificação, jogada no PL, foi o Clube de Golfo de Campinas, que somou 140 tacadas e já começa a sonhar com o terceiro título seguido. A equipe foi comandada por João Tomazelli, campeão individual da etapa com 68 tacadas, 4 abaixo do par. E teve ainda Francisco Fonseca, jogando 72 para cravar o segundo resultado válido da equipe nesta rodada. O Riacho Grande foi o vice-campeão da etapa, com as 144 tacadas somadas por Joel Dantas Júnior, que marcou 72, e por Henry Munhoz, que também jogou 72, o par do campo do PL Golfo Clube. O Clube de Golfo de Campinas lidera a classificação após a primeira rodada com 20 pontos. Seguido pelo Riacho Grande com 15, pelo Portal do Japi com 12 e pelo Imperial com 10. Apenas as 10 equipes mais bem colocadas em cada etapa, pum pum. De Golfo Brasil, oferecimento C6 Carbon, atendimento com especialistas e assessoria de investimentos.